Como decorre, aliás, da intervenção do Sr. Ministro, o setor dos resíduos em Portugal enfrenta inúmeros desafios, há um generalizado incumprimento de metas e a falta de iniciativas compromete cada vez mais o seu desempenho. Ao nível dos resíduos urbanos, estamos com níveis de deposição em aterro atingindo os 56%. Falhamos na prevenção, falhamos no tratamento, mas falhamos muito em economia circular que continua a ser ainda pouco mais que uma ilusão. Basta olhar os dados do Eurostat que colocam Portugal ao nível dos piores na taxa de circularidade, com menos de 5% atrás de nós, só mesmo a Irlanda e Roménia. Em contrapartida, Países Baixos, Bélgica, França e Itália estão já acima dos 20%. Neste panorama, estivemos quase um ano de espera na revisão e publicação do Plano Nacional de Gestão de Resíduos e do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos para o período 2030. Finalmente aprovados, na última reunião do Conselho de Ministros, o que saudamos. Também não sabemos quando estará revista a estratégia para a economia circular. E se olharmos para os fluxos específicos, o cenário não é melhor. No caso dos resíduos e equipamento elétrico e eletrónico, foi anunciado pelo anterior executivo um plano de ação, mas que pelo vistos desapareceu. Vários agentes que ouvimos recentemente em audição, dizem que não deu sinal de vida no último ano. Pergunto, vai ser revisto? Quanto aos biorresíduos, que já aqui falou, temos até ao final do ano para implementar a recolha seletiva e separar esta fração que representa 37% dos resíduos urbanos produzidos. Há situações muito distintas a nível dos nossos municípios, do norte ao sul do país, no que diz respeito à criação dos respectivos circuitos. Perguntamos se o Ministério consegue assegurar que o país vai ser capaz de cumprir os objetivos definidos para os biorresíduos e qual o acompanhamento que está a ser feito pelo Ministério. O último relatório do Estado do Ambiente para 2020-2021 foi publicado em dezembro de 2021. Pergunto, porquê é que em 2022 não houve lugar à apresentação deste relatório? Este relatório é da maior importância para conhecermos a evolução ao nível de vários indicadores setoriais. É que, para além dos atrasos, há um déficit de informação e de transparência, o que nos preocupa. Sem dados, não é possível rigor no diagnóstico e o escrutínio é, obviamente, mais difícil. Perguntamos quando é que será publicado o relatório do Estado do Ambiente em Falta e como se corrige a errância que tem havido na sua publicação. Sr. Ministro, recentemente a ERSAR publicou o relatório anual dos serviços de águas e resíduos de 2021, que fundamenta muitas das preocupações do PSD que aqui hoje manifestamos. Sr. Ministro, com todo o respeito, apesar dos muitos anúncios e intenções, aquilo que assistimos na política de ambiente e a ação climática deste Governo, que leva sete anos no poder, designadamente no que respeita ao setor dos resíduos, é um conjunto de atrasos, de omissões, de dúvidas em relação ao que está realmente a ser feito. Há muitas promessas, mas poucos planos aprovados e executados. Como se justificam tantos atrasos? Estamos a falar de mais de uma uma dezena de planos e programas das mais diversas áreas. Muito obrigado.